Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, eu tô muito feliz porque eu já vi vários beneficiários recebendo as mensagens dos pais-chefes, das mães-chefes. Falei sobre isso em vídeos anteriores e aí eu quero mostrar pra você, você que tá aí com a gente. Primeira informação, deixa eu lembrar essa mensagem que tá chegando aos pais-chefes e também algumas mães-chefes que estão recebendo. Mensagem de 3 mil reais aos pais-chefes, você que é pai-chefe recebeu essa mensagem e já recebeu o valor, comenta aqui embaixo. Você que é pai-chefe faz parte do Auxílio Brasil e ainda não recebeu esse valor, mas recebeu a mensagem que vai ser liberado, comenta aqui embaixo. 3 mil reais, tem alguns pais, tem algumas mães que estão recebendo, tô muito feliz que eu já vi vários pais dizendo isso. Outros disseram, Alex, eu recebi a mensagem, mas ainda não foi liberado. Então é bom aguardar ficar na expectativa o valor cair na conta. Outra imagem que tá chamando muita atenção, que eu fiquei também muito feliz, foi de que, olha só, você lembra das contestações? Eu tinha falado isso, que muita gente que não tinha recebido os valores do auxílio emergencial, que deveria ter feito aí a sua contestação. Muita gente fez contestação, outros não teve como fazer a contestação e eu disse, olha, procura os seus direitos, vai na Defensoria Pública da União, porque é direito assistido, se é direito assistido, então você tem que ter isso ao seu favor. Pois é, eu mostrei isso antes, isso aqui é de uma escrita que recebeu 6 mil reais agora em agosto, tá? Eu fiquei feliz porque foram beneficiárias e beneficiários que fizeram a contestação. Tá vendo aí, ó, 6 mil reais. Teve muita gente que até brincou, Alex, uma grana dessa seria muito bom, pois é, gente. Eu, quando digo aqui, faça a contestação, a situação agora é faça a atualização pra evitar ter algum bloqueio, suspenso, né, algum problema de suspensão. Tem muita gente que foi no CRAS, fez o agendamento e não fez a atualização. O que é que pode acontecer em setembro? Suspensão, bloqueio. Então, toda vez que eu puder as dicas, as recomendações, faça, que vai dar certo, ó. Essa foi uma das escritas que recebeu agora em agosto. 6 mil reais, como você está vendo aí, teve também o pagamento do auxílio extensão de mais 2.400, ou seja, foi 8 mil reais nesse mês de agosto. Como foi isso? Como foi possível? Saiu o resultado das contestações referente aí aos valores do auxílio emergencial. Então, a dica é, dá uma olhadinha depois no seu aplicativo, tá, pra ver se entrou alguma grana e comenta aqui embaixo. Tem valores de 3 mil, tem valores de 2.400, tem valores de 1.800, tem valores de 1.200 e valores de 600, além desse valor de 6 mil reais. Então, são contestações pra pessoas que fizeram a contestação, outras pessoas entraram na justiça e aí o Ministério da Cidadania, junto com a data pré, reconheceu, corrigiu e liberou o dinheiro. Então, pode acontecer isso com você também, tá? Deixa eu mostrar aqui, porque quando terminar o vídeo, aí você pode dar uma observada também se você tem como ter direito a isso aí. Tem muitos beneficiários que ainda não foram fazer a consulta, é bom você dar uma olhadinha. Esse aqui é o site, eu vou deixar esse site no final desse vídeo aqui embaixo, aí você entra, ó, consulta auxílio, você entra nesse site pra você entender se você teve a sua contestação aprovada. Eu já vi vários inscritos dizendo que acessar e deu certo, outros não deu, mas se você tiver nessa lista, então, fica aí a dica, tá? Olá, quem lembra das declarações do ministro Ronaldo Bento, inclusive eu tinha colocado isso logo no início do mês de agosto, quando ele falou que os pagamentos poderão ser antecipados e o projeto do governo é pagar sempre no início do mês. Mas o mês está começando e até agora nada de antecipação. Então, deixa eu recordar aqui o que disse o ministro Ronaldo Bento, ele participou de um programa, né, que era o programa Voz do Brasil, e ele falou justamente o seguinte, acompanhe palavras do próprio ministro, ele no Viva Voz participou desse programa e deixou bem claro o seguinte, acompanhe palavras dele. Só pra você lembrar que ele disse que a tendência é a gente colocar os pagamentos para sempre o início do mês. Para ouvir? O que foi que ele falou? Então, preste atenção, veja palavras do ministro Ronaldo Bento só pra você lembrar. Acompanhe. A nossa proposta é estar sempre aperfeiçoando o programa. As contas nossas de água, de luz, né, de telefone, elas já têm, por questão de convenção, um prazo no início do mês. Então, a ideia do programa é que também nossos beneficiários, eles recebam o benefício, assim como os trabalhadores recebem o seu salário, no início do mês. Isso facilita toda a logística dentro da própria casa, dentro do próprio lar dessas famílias. Porque quando a gente estende muito pra uma segunda quinzena, muita coisa fica por pagar. E a gente tá aperfeiçoando o processo pra trazer esse pagamento pra primeira quinzena dos meses, né, subsequentes, a partir de agora, de agosto. E com isso, trazer um conforto também pra que as famílias já recebam no início do mês e possam fazer frente a esses pagamentos, né. Início do mês. Você ouviu o que o ministro falou? Participou do programa Voz do Brasil e deixou bem claro. A tendência é deixar os pagamentos sempre, como é feito o pagamento pra todos os trabalhadores, todos os beneficiários, sempre no início do mês. Qual é o início do mês? Dia 5, dia 4, dia 3, sempre no início do mês. Cadê a antecipação? Ô Alex, esse programa Auxílio Brasil, a gente tá acompanhando que tá demorando muito sair a antecipação. Em outro momento, o ministro Ronaldo Bento, ele falou, mês de setembro será antecipado. Ministro, o mês começou. O que é que tá acontecendo, ministro? Final de semana, praticamente aí, vai ficar pra outra semana? O que é que tá acontecendo? Pense numa história, pensa numa demora. Muita gente já fazendo cálculo, pensando que vai receber já na segunda-feira, gente. Segunda-feira, dia 5, seria uma boa se o governo confirmar esse pagamento pro dia 5, até o dia 6. Os pagamentos, repito, são pro dia 19. Mas aí entra a história da antecipação, né, gente? Antecipação. Deixa eu lembrar mais uma vez que o tempo tá passando. Isso, olha, de vários analistas, vários beneficiários estão criticando. Isso pode manchar a imagem até da campanha do presidente. Olha só, final do NIS 1, sem antecipação, o pagamento sai dia 19. Com antecipação de 10 dias, será dia 9, sexta-feira. O que é que tá acontecendo? O que é que tá faltando pra anunciar isso? Poderia sair agora já na segunda, dia 5, ou no dia 6, terça-feira. O que não justifica tanta demora. Teve alguns inscritos que disseram, Alex, no mês de julho, saiu antecipação no dia 25. O pagamento do dia, o pagamento do mês de agosto, o calendário foi anunciado no dia 25 de julho. Mês 7 foi anunciado, justamente. E aí, a gente que tava acompanhando, né, ficou na expectativa. Logo numa segunda-feira tava lá pronto a antecipação do mês de agosto. Já passamos o dia 25 de agosto, mês começando, mês de setembro e nada. Tá parecendo até que eles não vão querer mais antecipar. Saiu uma notícia também, uma notícia sobre o auxílio, sobre o empréstimo consignado. E aí, tá preocupando muita gente. Eu vi essa matéria e é uma matéria que tá dando muito o que falar. Deixa eu passar aqui pra você. Que fala sobre a possibilidade que teve o PDT, né. O PDT entrou com a ação contra o empréstimo consignado. E tá repercutindo muito isso aí. Deixa eu mostrar aqui, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Que fala o seguinte. Olha só. O ministro Nunes, Nunes Marques, envia ao plenário do STF a ação que conteste a ampliação do empréstimo consignado. Ainda não há data pro julgamento. A ação do PDT pede pra suspender trechos da lei. Trechos da lei que autorizou esse tipo de crédito a quem tem benefício de assistência social de programas sociais do governo. Eu fico pensando, será que esse é o motivo? Porque se fosse o motivo, o ministro Ronaldo Bento já era pra ter dito. A gente tá concluindo a regulamentação, né, o restinho da regulamentação. Quando eu falo restinho da regulamentação, é porque o presidente já aprovou, já saiu o decreto, praticamente mais de 50% da regulamentação. O que falta é a data pra começar, se vai ser daqui pro dia 15, como o próprio ministro vem falando, na primeira quinzena sai. Os juros, que é o mais importante, vai ficar na casa de 2, 2,5% e os bancos. Pronto. A regulamentação pra resumir isso. Só que com essa notícia agora que tá repercutindo, a gente fica pensando, será que tem alguma coisa a ver? Porque o ministro Nunes Marques, ele decidiu. E aí ele levou pro julgamento do plenário a ação que questiona a lei que alterou as regras dos empréstimos consignados. Ou seja, do Auxílio Brasil, né. E essa ação foi apresentada pelo PDT ao Supremo. O partido pediu a corte pra suspender as novas regras por considerar que elas ferem a Constituição, entre elas a proteção ao consumidor e a dignidade da pessoa humana. Com a determinação do ministro Nunes Marques, a decisão sobre esse pedido de suspensão será tomada diretamente pelo plenário sem análise individual do caso. Ainda não há data pra julgamento. O ministro também fixou, como prevê a lei sobre esse tipo de ação, que é a Advocacia-Geral da União, a famosa AGU, e também a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, devem se manifestar. Será que é o motivo da demora? Deixa eu passar aqui outra manchete, porque essa demora dessa antecipação, essa demora do empréstimo consignado está refletindo, sabe onde? Na campanha do próprio presidente Bolsonaro. Já tem muitos analistas dizendo, olha, isso está refletindo. Segundo o site Veja, diz que pesquisa traz péssima notícia a plano de Bolsonaro com o Auxílio Brasil. Aí diz que fatia da população que diz ter dificuldade de pagar contas em dia, teve alta. E aumento do benefício não refletiu no ânimo dos eleitores. Isso quer dizer o quê? A aposta principal, o carro-chefe para a campanha, é o Auxílio Brasil. Só que não está tendo aquele resultado esperado. O que é que esse site vem falando nessa matéria? Diz que se a intenção do presidente era alavancar a sua candidatura à reeleição, com o aumento do Auxílio Brasil até o final do ano, a última edição da pesquisa genial com a Este mostra que os planos do ex-capitão podem não ter o efeito esperado. Ou seja, por isso que as pesquisas, os números, não estão aparecendo o que eles estavam aguardando. Ah, já vamos pagar agora o Auxílio Brasil, vamos pagar os caminhoneiros e taxistas mil reais a cada um deles, vamos colocar mais de 2 milhões e 200 mil vagas no Auxílio Brasil, colocou, bateu mais de 20 milhões, está ajudando muita gente. Vamos pagar valigás de 110 reais, vamos pedir a Petrobras liberar o orçamento, que deve liberar, está para sair o orçamento para colocar mais famílias em outubro. Em setembro não tem valigás, em outubro mais vagas devem ser abertas se a Petrobras liberar esse orçamento. E também a questão desse empréstimo consignado, que é uma das apostas também do governo. Está atrasado. Isso está fazendo o quê? Está arranhando a imagem da própria campanha do presidente. E muita gente está dizendo, olha, essa demora não é boa, não está ajudando. Olha aí o resultado. Está difícil, está delicado. Em contrapartida, o ministro Paulo Guedes, ele trouxe uma informação falando justamente o seguinte, o que foi que disse o ministro Paulo Guedes? Ele disse, ele trouxe a informação dizendo o seguinte, que auxílio Brasil de R$ 600,00 e a correção da tabela do imposto de renda podem ser bancadas com imposto sobre lucros e dividendos. Quem falou isso foi o ministro Paulo Guedes, ele estava em São Paulo, voltou a comemorar o desempenho da economia no segundo trimestre e criticou quem aposta ou aqueles que apostam num cenário mais difícil no ano que vem. O ministro da economia, Paulo Guedes, ele afirmou nessa quinta-feira, dia 1º de setembro, que o auxílio Brasil com valor de R$ 600,00 vai acontecer. E disse também que a reforma da tabela do imposto de renda podem ser bancadas por meio do imposto sobre lucros e dividendos. Na quarta-feira, dia 31, na última quarta-feira, a proposta do orçamento para 2023 foi enviada pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional e não incluiu a previsão do aumento para o auxílio Brasil de R$ 600,00. O valor médio incluído ficou num texto de R$ 400,00 ou R$ 450,00, a média. Abaixo dos R$ 600,00 pagos atualmente. A proposta também não previu a correção da tabela do imposto de renda. E aí, o que foi que ele falou? O ministro disse, ninguém pode ter vergonha de ser rico. Tem de ter vergonha de não pagar imposto. Fecha aspas. Disse o ministro Paulo Guedes ao participar de um evento em São Paulo sobre a possibilidade de taxar lucros e dividendos. De acordo com o ministro, vai ser possível pagar os R$ 600,00, sim, no próximo ano. O imposto sobre lucros e dividendos pode render R$ 70 bilhões por ano. Olha o cálculo. Os impostos, o imposto sobre lucros e dividendos, podem render para o governo R$ 70 bilhões, o que seria mais do que suficiente para poder bancar o auxílio de R$ 600,00 no próximo ano, que é necessário R$ 52 bilhões, com a ampliação do valor do auxílio Brasil e de R$ 17 bilhões com a atualização da tabela do imposto de renda. Você está entendendo a situação? Então, o presidente Bolsonaro tinha dito que vai ser possível pagar os R$ 600,00 no próximo ano, se necessário, vai vender as estatais. E o ministro Paulo Guedes vem falando que é possível, sim, dos R$ 52 bilhões que é necessário pagar o imposto de renda, aliás, pagar o auxílio Brasil R$ 600,00 durante todo o próximo ano, a fonte seria essa. O governo tem como conseguir R$ 70 bilhões de lucros, através dos impostos e dividendos, mais R$ 70 bilhões com a atualização da tabela do imposto de renda. Ou seja, é aquilo que a gente também não tem, a gente também não acha tanta novidade, porque eu sempre digo, é possível pagar os R$ 600,00? É. O próprio ex-presidente Lula também vem falando isso, que vai pagar R$ 600,00 e ainda colocou mais, R$ 150,00 para ser R$ 750,00, as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos de idade. O candidato Ciro Gomes também vem falando de uma renda mínima, que pode pagar R$ 1.000,00. A Simone Tebet, candidata também apresenta, vem falando que é possível manter os R$ 600,00. A candidata Soraya vem falando em cima de unificar os impostos, colocar 11 impostos em um, transformar em um imposto apenas, e ainda isentar para quem ganha até R$ 6.000,00, isentar de declaração de imposto de renda. Então, você está vendo que é possível. É possível, é só ter vontade, gente. É possível. Por falar em possível, eu sempre venho comentando, eu sempre falo aqui, que quando você baixa os impostos, quando o governo diminui os impostos, é possível baratear os preços. A notícia que a gente traz para você é que a Petrobras está reduzindo o preço do líquido de gasolina em R$ 0,25,00, começando já nessa primeira sexta-feira, nessa sexta, dia 2. A mudança do preço não ocorria desde 16 de agosto. O valor dos outros combustíveis segue inalterado. Eu digo que, baixando a gasolina ajuda a população. Agora, para ajudar a diminuir os custos, tem que baixar o diesel, porque quem transporta comida, quem leva o progresso em todo o Brasil, são os caminhões, as escânias. Ou seja, tem que baixar o diesel para começar a baratear os produtos para você, minha amiga, você, minha amiga, fazer suas compras com preços menores, porque as taxas baixam quando o diesel baixa. Gasolina baixa é bom para o motorista, é bom para a família, mas o diesel, quando baixa, barateia tudo. Então, é importante que a Petrobras e o governo possam atentar para isso e tentem baixar. A desculpa é que está em crise a questão do diesel, e aí o mundo inteiro precisa de diesel, enfim, não está fácil encontrar diesel barato. Então, essa é a situação. É a expectativa essa, tá, gente? Agora é aguardar. Você que é pai-chefe, você que é mãe-chefe, se você já recebeu a mensagem do retroativo, eu lembro mais uma vez, tá? Essa mensagem que está chegando aqui, muita gente está recebendo os R$ 3.000, outros R$ 2.400. Pais-chefes, mãe-chefes, observem seu aplicativo, ou então, acessem o aplicativo Consulta Auxílio. Inclusive, já vimos falando daqui a um bom tempo, né? A notícia é que eu fiquei muito feliz, uma das inscritas mandou para a gente, sobre esse valor, que é o valor que está chamando a atenção, né, gente? R$ 8.000, olha só, R$ 6.000 de auxílio emergencial, que foi pago para essa beneficiária. Fiquei feliz, espero que mais famílias possam, mais beneficiários possam, e ainda teve aqui, ó, o auxílio de extensão de R$ 2.400, ou seja, mais de R$ 8.000. Ô Alex, isso aí foi como? Lembrar, isso foi justamente a questão das contestações. A data prévia atualizou, está pagando, está fazendo esses pagamentos, quem fez a contestação, e está tendo o resultado aprovado. E também aquelas pessoas que entraram com a ação, né, na justiça, alegando justamente que foram injustiçadas. E aí, todo esse desenrolar está fazendo com que o governo possa pagar esses valores, e é bom você acessar esse site para ver se o valor está disponível para você também, tá, gente? Então é bom você ver esse site aqui, eu vou mostrar para você de novo. No final desse vídeo, vou deixar para você conferir, tá? Acesse aí o site, consulta auxílio, esse aqui, vou deixar esse site aqui embaixo no final, você que fez aí a contestação, né, a respeito do auxílio emergencial, você que foi cortado, de repente você deixou de receber por algum motivo, e se sentiu injustiçado, fez aí a contestação, tem muita gente recebendo um resultado positivo agora aprovado, e o valor está sendo liberado. Seria uma boa, né, você receber. Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Mais um dia, vamos aguardar, ministro Ronaldo Bento, o presidente da Caixa é Daniela Marques, o presidente Bolsonaro, vamos antecipar, vamos anunciar essa antecipação do Aselho Brasil, as pessoas já estão tensas, a expectativa é grande, as pessoas precisam comprar comida, por que tanta demora, qual o motivo? Para anunciar também logo esses bancos, esses juros, vamos anunciar logo o início do empréstimo consignado, será que o motivo realmente tem alguma coisa a ver com o ministro? Será? O PDT pediu aí, e aí como você viu a matéria, será que tem alguma coisa a ver ou não? Vamos torcer que não, porque seria mais um motivo, mais atraso. Está a tua opinião sobre isso, estou no Instagram, segue a gente lá, blog Alex Silva, forte abraço pessoal, que Deus nos abençoe, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho